Música Emitir, receber e transmitir mensagens com alta qualidade. Aí estão algumas das inúmeras características que somente a mídia tem. Sendo assim, os meios de comunicação são muito mais do que uma simples ferramenta que pode deixar a sociedade bem informada. Mesmo com tudo isso, a ameaça à liberdade de imprensa tornou-se pauta no Congresso Nacional. Música O papel de qualquer profissional da área de comunicação é deixar a sociedade informada. Mas será que com essa regulação, os profissionais perderão essa liberdade? Conversamos com o presidente do diretório do PT do Recife, Oscar Barreto. E a ele perguntamos qual é a ideia do Partido dos Trabalhadores em relação à regulação da mídia. O PT, como partido da presidenta Dilma, ele busca aprimorar o debate das instituições. Um desses debates é com relação à mídia. O PT tem claramente uma decisão de partido que é preciso atualizar, digamos, o que é de marco regulatório sobre a mídia brasileira. Convicto com as palavras, o presidente do diretório desabafa sobre a mídia. A gente não pode permitir mais que o meio de comunicação manipule as informações, manipule e tente manchar a imagem das pessoas. Depois de conversarmos com o presidente do diretório do PT do Recife, ainda fomos saber a opinião de alguns comunicadores sobre a regulação na mídia. O jornalista e radialista Bruno Reis é o primeiro entrevistado pela nossa equipe. Eu acho uma besteira do PT, daqueles que querem controlar a mídia. E vamos ficar na torcida para que isso não aconteça e para que a população também fique do lado daqueles que querem a comunicação e a informação para todos. O radialista Jota Soares também deixa a opinião. Eu sou favorável à censura da mídia porque ela vem bloquear, na verdade, uma certa programação que é transmitida na televisão, principalmente na televisão brasileira, porque vem de encontro com os preceitos dos lares, né? Porque nossos lares hoje estão sendo bombardeados com programas poluídos, né? Quem já encarou uma ditadura como o Brasil encara certamente quatro, três anos de repressão à mídia, caso aconteça, o que eu acho muito difícil. O Brasil é muito grande, ele é muito unido e o povo brasileiro é inteligente, vai querer sempre ter a informação perto dele. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto